O novo relatório da CIPOL sobre crimes ambientais como crime organizado, a extração ilegal do ouro na Amazônia, trata da urgência do combate ao garimpo ilegal na região devido ao seu impacto devastador sobre o meio ambiente, o bioma amazônico e a saúde e segurança dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Um dos maiores desafios atuais é como rastrear o ouro, já que não há um sistema digitalizado de fiscalização e controle que proporcione o cruzamento de dados para saber a sua origem e destino. Esse descontrole da cadeia econômica do ouro viabiliza as condições ideais para o seu esquentamento e para outros crimes de natureza financeira, como por exemplo a lavagem de dinheiro e ativos, corrupção, fraudes e até mesmo outras atividades criminosas que fazem uso da violência, incluindo o tráfico de armas, o tráfico de drogas e o tráfico de pessoas. Somando a isso, a flexibilização das leis ambientais, o sucateamento dos órgãos estatais de fiscalização e controle, juntamente com retrocessos legislativos e o crescente índice de desemprego e insegurança alimentar, são fatores que fomentam essa cadeia de crimes e as dinâmicas de exploração que as sustentam. Dessa forma, é preciso desenvolver políticas públicas adequadas para frear a extração ilegal do ouro e crimes associados, inclusive por meio da promoção da transparência e rastreabilidade da cadeia deste minério. Esse é um passo fundamental para a proteção da floresta amazônica e dos povos indígenas, aspectos cruciais para o combate à mudança climática. Para saber mais sobre o assunto, acesse o nosso relatório completo disponível em plataformacipo.org. Transcrição e Legendas Pedro Negri